Por que a plateia está gritando desse jeito? Por que essa euforia? Eu estou aqui concentrado, fazendo o meu merchan, estou ali tirando o leitinho, ganhando o meu dinheirinho, vocês estão nessa bagunça na plateia? Por que essa bagunça, meu Deus do céu? O que está acontecendo? O que houve? Só porque entrou esse menino aqui? Só por causa desse menino? Opa, já está aqui! Agora entendi! Gente, já está aqui no palco, ele veio de Santa Catarina, o menino que tem muito talento, que levou a nossa música sertaneja para o The Voice Kids, que representou o povo sertanejo com grande categoria e soltou a voz na canção Mulher Maravilha, que encantou o Brasil e depois viralizou na internet, nas redes sociais. Todo mundo recebeu esse vídeo, inclusive eu, falei, eu quero esse garoto do programa! Cadê os aplausos do Wellington Pedro? Prazer em conhecê-lo! Prazer todo meu! Você é catarinense? Estamos lá de Santa Catarina, Banalto Norte. Qual a sua idade? Tenho 15 anos! 15 anos! Fiz dia 16 de setembro! Agora em setembro? Isso mesmo! Então faz 15 dias que você fez 15 anos! Isso mesmo! E você, há quanto tempo que você já toca sanfona, que você canta? Eu toco sanfona já faz 8 para 9 anos! É verdade que aquela sanfoninha foi comprada aqui, é parecida? Mostra aí, Tonha, a sanfoninha! Aqui, ó! O José, meu menino, tem uma sanfona dessa aí, ó! Eu comprei pra ele, pra ver se ele pega o gosto pela sanfona! Mas sabe do que ele gosta? Gosta de bateria! Viu, Pedro? Você vai ter que dar umas aulas pro José! O José gosta de bateria! Ele não teve jeito com a sanfona, não! Ele gosta da bateria! E essa foi a primeira... Você já conseguiu tocar alguma coisa nessa sanfoninha? Nessa, sim! Eu, na verdade, iniciei nessa! Daí, depois, quando eu comecei já mais profissional, meu pai comprou um acordeão maior! Maior! Mas ali você já conseguiu tocar alguma música? Porque ela é mais limitada, né? Sim! Quantos baixos tem essa sanfona? Essa daí é 8 baixos! 8 baixos só! Então, essa acordeão aí, algumas músicas mais simples! Mais simples! Parabéns pra você! Essas músicas, assim, né? Iniciando! Uma valsa dá pra fazer nela, né? Sim, sim! E essa que você tá agora, são quantos baixos? Essa aqui é 120! Então, é 120 reduzida! Isso mesmo! 120 reduzida! E qual música você vai cantar pra gente? A primeira! Vamos ver o que o pessoal vai querer! O que vocês querem, pessoal? Qual música vocês querem que a gente comece? Mulher Maravilha! Mulher Maravilha é isso? É Mulher Maravilha? A voz do povo é a voz de Deus! Então, vamos fazer o seguinte, o pessoal pode cantar junto com nós, né? Exatamente! Vamos cantar junto pra gente se animar! Vamos lá! Eu queria ser a cama que ela deita! Eu queria ser seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto da mais linda flor Olha lá, pessoal! Eu queria ser o homem que ela ama E ganhar seus beijos e abraço apertado Na face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou pobre e coitado Fala lá, pessoal! Eu quero ouvir vocês! Mulher Maravilha! É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro Que é velho cantando Cair nos seus brataços Para Deus eu peço Ela vai na praia Bronzear seu corpo Eu queria ser Crãozinho de areia Pra colar no corpo Da mulher mais linda E ver bem de perto Um corpo de sereia A mulher modelo Não pode ser minha Eu vivo no mundo Sonhando acordado A beleza dela Me inspira a poesia A sobrevivência De um apaixonado Fala, pessoal! Mulher Maravilha Model do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro É velho cantando Cair nos seus brataços Para Deus eu peço É um apaixonado Eu vou ouvir você No meio do mundo inteiro Eu vou ouvir você Eu vou ouvir você Muitos compartilhamentos Então foi um impacto nacional muito grande A gente fica muito feliz com isso Com o carinho do povo O pessoal acolhe muito bem Aqui em São Paulo a gente já fez vários shows pra cá Estamos aqui de volta Agradecendo pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui E agradecendo a todo esse povo querido que está aqui com nós Quando você levou esta canção Você tinha tantas opções de outras canções Pra você interpretar E você escolheu uma música Que é uma música mais antiga Uma música que é sucesso até hoje Mas é mais antiga Você ficou surpreso também com a reação? Muito surpreso, sabe? A gente sim, eu e minha família A gente pensava que ia dar certo impacto A pessoa ia gostar bastante Mas a gente não pensava que ia ser tão grande Foi a nível nacional, até internacional Então você foi feliz Não somente na interpretação, mas na escolha também Sim, sim Eu e minha família, eles me ajudaram a escolher Principalmente meu pai Que me ensinou a gostar dessas músicas Sertanejo mais antigão, estilo raiz Mas assim, a gente tem o sertanejo raiz A gente tem o sertanejo mais moderno Então a gente tem um gosto muito diversificado Mas assim, eu gosto muito de sertanejo Desde pequeno Ainda bem Meu pai também é o meu professor da música sertanejo Meu pai me dá aulas Me fala tanto de músicas, de artistas E isso ajuda a gente a incorporar ainda mais o programa Porque existem tantos artistas Que fizeram parte do cenário da música nacional Mas que não vivem mais Que nós não tivemos o privilégio de conhecê-los, né? A gente só tem hoje o YouTube Que nos fornece bastante coisa Mas a gente não é daquela época Mas a vivência dos nossos pais Nos faz aprender um pouco mais E os pais acabam sendo os professores dessa nova geração Sim, com certeza É verdade que você gravou uma música com o João Moreno e Mariano? Sim, a gente fez uma parceria, né? Lançamos uma música aí nas plataformas digitais, redes sociais Quem quiser acessar o pessoal de casa aí Ou o pessoal aqui na plateia É só pesquisar lá o perfil do João Moreno e Mariano O perfil do Wellington Pedro Ou nas plataformas digitais a música Aline A gente fez aí uma gravação, uma parceria E ficou maravilhosa a música Vamos mostrar agora para o Brasil? Vamos lá, vamos embora É pra cá, João Moreno e Mariano Cheguem mais Ontem retornei Na areia Branca e ardente Então te esperei Ouvi os seus risos Que eram vindos De uma onda Que trouxe aos meus pés E eu chamei E eu chamei, chamei E eu chamei, chamei a vida E estou aqui E eu chorei, chorei E o mar só por ti Risquei na areia Risquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança A mesma esperança De te encontrar E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei E o mar E o mar só por ti Sei que eu vi O sino ao longe Que anunciava Que anunciava O amanhecer E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei E o mar só por ti E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei E o mar só por ti Aline M&A M&A Tão Pedro, aê! Palmas pro João Moreno e Mariano, pessoal. Gente, tem que aplaudir né, Cleber? Porque isso é o futuro da música sempre planeja, então. Pessoal, pode aplaudir com força aí, quem se merece? A gente que agradece pelo carinho, pela parceria né? Muito obrigado. Pessoal aí, sempre gente boa, né? A gente vai, a gente cria as parcerias, os vínculos de amizade e a gente agradece, né? O Meio Sertaneja é unido. O Meio Sertaneja é fortíssimo. Que honra para nós, né? Ver esse garoto chegar. Ele chegou lá e fez assim, ó. Eu queria... Aí os jurados lá, o pessoal ficou assim. Ficaram de boca aberta. Eu estava assistindo, rapazinho. E aí eu falei, nossa, olha só que talento que está surgindo aí. Eu entrei no TikTok. Parabéns, Cleber. Parabéns. Eu rodava se só aparecia esse menino, rapaz. É. Só dava ele, né? Vamos aplaudir aí com força. O Eliton Pedro. Ele está bombando lá e está bombando aqui também, senhor Cleber. Olha que gostinho, nossa. Eliton, você é do sul. Rasga o fole numa música da sua região. Assim, agora a gente ia fazer uma música autoral nossa. Sim. O Sertanejão autoral. Fica à vontade. Vamos fazer para o pessoal Madrugada Amiga, que é uma música autoral. Mas nós vamos tomar um gole de uma água com limão, que vai bem também, né? Vai tomar uma aguinha com limão. Está certo. Ele abriu as cordas vocais. Tem que lubrificar a garganta, né? Tem que lubrificar. Eu não trabalho, vejo um carro sem óleo no motor. Não trabalha. Enquanto você toma, o Igor vai fazer uma gaúcha para nós. Vai lá. Vai lá. Rasga o fole. Aí. E aí. Eu não sei. Eu estou acusmado com a sanfona do Igor. Tem alguma coisa diferenciada aí? Bota alguma máquina lá dentro. Porque é só pedir que ele chama na hora. E o som... Isso aí parece que sai sozinho, né? Parece que nem força ele vai, você viu? Eu acho que deve ser amigo do cara do relógio quebrado. Pode ser. É. Ele é amigo do cara do relógio quebrado. E o cara do relógio quebrado funciona a sanfona dele. Viu? Só uma coisinha aqui. Tem gente de Mafra aqui na plateia. Aqui assistindo nós lá, pessoal. Abraço. Vamos mandar um abraço para o pessoal de Mafra também, que está acompanhando nós de casa. Santa Catarina, do Brasil inteiro. Todo esse povo querido que acompanha nós, né? Obrigado. Agradeço a audiência. Viu? Eu quero mandar um abraço também muito especial para um amigo meu. O último show que a gente fez foi lá em Bandeirante, lá no oeste de Santa Catarina, de vizinha ali com a Argentina. Quero mandar um abraço muito especial para o meu grande amigo Decândido lá, do oeste de Santa Catarina, para todo esse povo querido. Um abraço carinhoso para vocês. Madrugada, amiga. É a música de trabalho, é isso? Vamos lá, Wellington. Rasga o fole. Vem, madrugada, amiga. E estou esperando ansiosamente o dia a raiar. Vai, madrugada, amiga. E leva contigo esta saudade. E só insiste em me torturar. Ela foi embora para bem longe. Levou consigo toda a vontade que eu sempre tive para viver. Eu vivo sonhando, perambulando, pelas noitadas da madrugada. Vejo a esperança de um novo dia e aqui vai nascer. Vem, madrugada, amiga. Estou esperando ansiosamente o dia a raiar. Vai, madrugada, amiga. E leva contigo esta saudade que só insiste em me torturar. Olá, amigos. Aqui é o Wellington Pedro. E estou aqui para mandar uma madrugada, amiga, para todo o Brasil e o mundo. Vem, madrugada, amiga. Vem, madrugada, amiga. E estou esperando ansiosamente o dia a raiar. Vem, madrugada, amiga. Que leva contigo esta saudade que só insiste em me torturar. É quando amanhece, eu imagino a minha amada ao meu encontro. Há passos largos pra me abraçar. Mas, infelizmente, este meu sonho é uma miragem. Te protelando, minha esperança de ver meu anjo pra mim voltar. Peço a meu Deus, por favor, me ajude a esquecer dela. Esta saudade está destruindo o meu coração. Viver de esperança, infelizmente, é uma tortura. Amor, retorna pra mim. Vem, madrugada, amiga. Estou esperando ansiosamente o dia a raiar. Vem, madrugada, amiga. E leva contigo esta saudade que só insiste em me torturar. Vem, madrugada, amiga. Vem, madrugada, amiga. Que volta a nós, hein? É isso aí. Muito obrigado. Vem, madrugada, amiga. De Mafra, Santa Catarina, pra todo o Brasil. Se apresentando o Terra da Padroeira. Esse garoto com esse talento sensacional Futuro brilhante pela frente Ele é cantor, é sanfoneiro E apaixonado pela música sertaneja Incentivado pelo pai Que com certeza conhece tudo da nossa música A música caipira